A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Missa Crioula com o Padre Moreto abre a nona noite de atividades comemorativas da Semana Farroupilha no CTG Província de São Pedro, às 19h30. Já às 9h da noite começa a janta a cargo do Centro Tradicionalista Gaúcho e em seguida, à meia-noite, tem a troca de ronda com o CTG Província de São Pedro e a Associação Cavaleiros da Lagoa. A programação completa da Semana Farroupilha de Tapes você confere no site www.lagoatv.com. Fique ligado na programação.